Fala galera, está aí o Timbales, ele nasceu quando eu estava construindo a minha caixa de bateria, antes de colocar a esteira na caixa eu vi que ele estava com o som próximo do Timbales, então eu fiz algumas adaptações no corpo do instrumento que é feito de PVC para receber essa pele de radiografia e ter mais essa essência do instrumento original, eu fiz um aro de madeira para afinar, usei um ferro de telha para descer essa pele, e as ferragens eu fiz algumas e a outra eu peguei de um Timbal que tinha quebrado, então eu reaproveitei tudo, peguei tudo do ferro velho e está aí o Timbales que compõe o meu set. Valeu! Tchau! 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 Tchau!